Vamos de informações agora do setor policial? Vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega trazendo pra gente agora as primeiras informações da polícia. Albert, bom dia pra você e qual o seu destaque? Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, setor policial movimentado aí nas últimas 24 horas em Três Lagoas. Destacando que a força tática da polícia militar aqui em Três Lagoas recuperou a moto, uma moto que havia sido furtada aí no estado de São Paulo e teria sido escondida aqui em Três Lagoas no Cinturão Verde. Bom, ontem, né, a polícia, juntamente aí com a força tática, avistaram uma moto, essa moto ela estava jogada em um matagal e se tratava de uma moto Honda, uma Bross 160. Essa moto aí, ela estava já depenada, Ana, estava apresentando alterações aí nas suas características, precisou aí ser averiguada, né, minuciosamente e aí durante consulta, o número do quadro, que é o chassi da moto, né, foi constatado que essa moto teria sido furtada no dia 20, a moto teria sido furtada no dia 20 deste mês e aí a polícia também descobriu que essa moto teria sido furtada no estado de São Paulo. Essa moto é uma moto Honda Bross azul, 160 cilindradas, ela foi levada pra delegacia de pronto atendimento comunitário e o proprietário ontem mesmo foi informado que foi recuperada aí essa moto, mas infelizmente ela já estava já depenada, né, dava algumas peças dessa moto, já não estava mais, né, nessa moto, portanto, a polícia levou essa moto pra delegacia de pronto atendimento comunitário pra entregar aí ao proprietário, porque essa moto foi furtada no estado de São Paulo. Ô Ana, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais ocorrências das últimas 24 horas, tráfico de drogas, viu, ontem a polícia prendeu um homem de 23 anos, ele que abastecia várias chamadas biqueiras aqui em Translagoas, portanto, ontem a polícia fez o cerco e conseguiu prender, daqui a pouco eu conto detalhes desta ocorrência que envolveu a polícia militar e a polícia civil aqui em Translagoas.